Bom, meu nome é Francisco, estou aqui para gravar essa brincadeira aqui com vocês, desejando a todos um bom carnaval, uma excelente brincadeira para todos. E nós, que somos poliões, estamos aqui para poder aproveitar bastante esse carnaval. Esperamos que todos possam curtir da mesma maneira que muitas pessoas de fora vêm aqui no Brasil para curtir. Nós somos os melhores carnaval do mundo, então nós temos que aproveitar. São Francisco, do Rio de Janeiro, desejando uma...